Bom, a gente veio aqui para a Virada Digital com mais de 60 pessoas numa invasão hacker que envolveu o Fora do Eixo, a Casa da Cultura Digital, o ônibus hacker. A gente vai ficar esses dois, três dias aqui em Paraty difundindo e discutindo e conversando com o pessoal que veio participar desse grande evento. As questões todas que hoje, enfim, motivam o nosso trabalho. A Casa da Cultura Digital, que começou em São Paulo, está se expandindo para Porto Alegre, está se expandindo agora para Santos, a gente quer montar uma até o fim do ano no Rio de Janeiro também. Então a ideia é que a gente possa levar todas essas questões relativas à inovação, à sustentabilidade, às novas formas de produzir, criar cultura e comunicação para mais lugares, reunindo mais gente. No Brasil, processos comerciais estão pipocando, muita gente bacana fazendo coisas legais e a gente precisa evidenciar esses processos e não só evidenciar como cobrar dos governantes, das autoridades que fomentem esse tipo de iniciativa, porque disso pode vir um outro modelo de desenvolvimento que nos permita não precisar passar com um rolo compressor por cima de muita coisa que é importante para todos nós, como as nossas florestas, os nossos rios, enfim, tudo isso que constitui o nosso país e que é uma diferença fundamental para o próximo século.